Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 23º capítulo de Niquete, o romance moçambicano que vai cair no vestibulado a UERJ. Muito bem, senhores, podemos começar? Claro que sim. Estou no precipício, mais um passo e eu me afogo. Ah, meu amor ingrato, de ti sempre aceitei tudo, suportei tudo. Doenças, desejos, problemas, lamentos, vergonhas, sujeiras, conflitos. Agora libertas-te, dispensas-me, trocas-me, humilhas-me por outras mais novas, mais belas. Desejo-te felicidade, meu amor. Vou ao quarto e dialogo com o meu espelho. Espelho meu, o que será de mim? O espelho dá-me uma imagem de ternura e responde-me com a maior lucidez de sempre. Não serás a primeira a divorciar, nem a última. Os divórcios acontecem todos os dias, como os nascimentos e as mortes. Mas tranquiliza-te. Há uma grande diferença entre a vontade do homem e a vontade de Deus. O que Deus põe, o homem não dispõe. Qual é a vontade de Deus, espelho meu? E qual é a tua vontade, gêmea de mim? Se homem e mulher tivessem sido feitos para morrer juntos, teriam nascido juntos, do mesmo ventre e ao mesmo tempo. Mas cada um nasce no seu dia e na sua hora. Só o amor tem a força da união. Eu e o Tony, dois rios, duas linhas paralelas, tornámonos num só ao longo do percurso. Agora chegamos ao estuário e dividimos os nossos caminhos. De novo somos dois, cada um correndo livre, em direção ao mar de águas profundas. Espelho meu, sou uma bilha de barro ofendida no meio, e já não retenho água. Sou sapato gasto no meio da sola, que já não serve para marcha nenhuma. Sou uma falhada, sou uma frustrada, uma mulher abandonada por incompetência conjugal. Uma velha, um trapo, um traste. Mas o mundo não começa contigo, gêmea de mim. Não termina contigo. Há neste mundo mulheres sofrendo muito mais do que tu. Se o divórcio se consumar, é porque estava escrito no livro da vida que tu e o Tony não morreriam juntos. Esta imagem é a minha certeza, o meu subconsciente resgatando ditados e saberes mais escondidos na memória. Dentro de mim há um vazio profundo, uma dor infinita. Vou ao meu quarto e deito-me por um instante. Nesta cama tive sonhos, gerei filhos, chorei às longas ausências, ciúmes, desilusões. Chegou o fim de tudo e a cama será apenas uma maca para repousar o meu cansaço. Eu e mais ninguém. A cama agora tornou-se mais larga e parece diferente. Uma brisa fresca corre e fecha os olhos. A campainha toca. Abro a porta. São as minhas quatro rivais. A notícia do nosso divórcio transtornou-as como um abalo sísmico. Trazem consigo um hall de perguntas. Respondo. Não fui eu quem decidiu pelo divórcio. Deixo o caminho livre, o meu posto vago. Fui escorraçada. A Ju coloca sua mão no meu ombro. Este abraço tem o gosto do desespero. A força do desespero. O corpo dela está frio. Os braços trêmulos. O que aconteceu para ele tomar esta atitude? Sei lá, eu... Não pode aceitar, Rami! Não me venham pedir para resistir. Não fui eu que parti. Foi ele. Digam-lhe antes a ele, para ele regressar. Eu sou vítima. Por tanto amar, acabei pisada. Quero sair desta cela de condenada. O amor é um cancro. Quanto mais te rejeitam, mais cresce. Rami, vais aceitar o divórcio assim? Sem guerra nem nada? Pergunta minha Sali com ar consternado. Ele fechou minhas portas. Respondo. Não me deu esperanças nenhuma. Não vale a pena insistir neste sofrimento. Rami, diz a Lu. Se o Tony te deixa a ti, vai deixar-nos também. Mais dia, menos dia. As mulheres não são iguais. Cada uma tem sua sorte. Tenta acalmar as minhas rivais. Cada uma nasceu no seu dia e tem o seu destino. E agora, o que vai ser? Onde eu estiver, há de estar Deus. Não terei braço de homem para me dar carinho, mas o vento estará comigo para me arrefecer a alma. Beberei o orvalho do amanhecer como as graminhas das savanas. Este amor me enlouqueceu, me castigou, me perverteu, me consumiu. Me violentou a vida inteira. Saí do combate de mãos vazias e perdi a arma. Perdi a lança, perdi a força, perdi a esperança. Ah, meu Deus, perdi-me. A minha segurança esturra-me, a juventra e delírio. A tua saída deste grupo é o meu fim. Os meus filhos eram cogumelos que o vento fazia crescer. Eram órfãos nascidos do sexo sem paixão. Os meus filhos só conheciam o pão. Não conheciam o amor. Conheciam o pai pelas fotos e pelas visitas fugazes ao abrigo da noite. Quando vinha soltar um ovo no meu ventre. Conheciam o pai na estrada, no volante do carro. E apresentavam-no aos amigos. Vejam aquele carro azul. Aquele senhor no volante é o meu pai. E quando os amigos perguntavam qual o azul. Os meus filhos respondiam. Ah, que pena. Podiam ver a cara dele. Mas ele já passou, já foi. O meu pai de carro azul. Com a escala que fazíamos, conseguia tê-lo uma semana inteira. Senti o prazer de lavar a roupa dele. Por a mesa para ele. Almoçar com ele. Os meus filhos mais velhos até se surpreenderam. Nunca se tinham sentado à mesa com o pai desde que nasceram. Nas entranhas da Ju corre um rio de lágrimas. No choro do deserto, pela gota de carvalho. Perdão, de orvalho. Que partiu em direção ao sol do meio-dia. Ah, meu Tony, devorador de corações. Degolador de sonhos. Meu Tony, peixe-barba. Escorregando das mãos das suas capturas. Rei tirano. Inacessível. Pobre Ju, enganada. Ferida. Vencida. De sorriso feito para iluminar o mundo. Apagado por um escarro de lepra e de lama. De corpo feito para encantar as passareles do mundo. Agora coberto de chagas e de andragios. Aquele coração de mel transformado em vinagre e fel. Como chegaste ao extremo de fazer seis filhos sem prazer. Diz Amauá com muita compaixão. Tinha a esperança de prendê-lo. Mas no lugar de o prender, me rasgava e multiplicava. Muito me espanta esta cultura do sul. Conclui Amauá. Para nós o amor e o prazer são muito importantes. Quando um texto dos elementos falha, mudamos de parceiro. Para que sofrer? Queria ter mais filhos. Fiz de tudo para evitar congregar diferentes apelidos num só ventre. Tinha medo de ser chamada prostituta. Pobre, feiticeira, ladra de maridos. A nossa sociedade não aceita uma mulher com filhos de pais diferentes e apelidos diferentes. Ah, vocês mulheres do sul. Diz a Sali com um sorriso sarcástico. Ter filhos de pais diferentes não é fraqueza. Antes, pelo contrário. Uma mulher assim amou muito e foi amada. É experiente. Teve a sorte de ser desejada por muitos. A vida é feita de tentativas. Falha aqui e acerta ali. Qual é o problema? É uma questão moral, Sali. Moral? Diz a Lu com a voz severa. Uma moral que vos obriga a chocar ovos de víbora? Veja só o que a moral fez de ti. És um fantasma. Livres no inferno. O homem fez de ti simples máquina reprodutora e tu aceitaste o pacto. É muito grave a tua situação. No teu lugar teria abandonado este homem faz muito tempo. Não, isso não. A nossa sociedade do norte é mais humana, explicavam lá. A mulher tem direito à felicidade e à vida. Vivemos com o homem enquanto nos faz feliz. Se estamos aqui é porque a harmonia ainda existe. Se um dia o amor acabar, partimos à busca de outros mundos, com a mesma liberdade dos homens. As vozes das mulheres do norte censuram-o em uníssono. No sul, a sociedade é habitada por mulheres nostálgicas, dementes, fantasmas. No sul, as mulheres são exiladas no seu próprio mundo, condenadas a morrer sem saber o que é amor e vida. No sul, as mulheres são tristes, são mais escravas, caminham de cabeça baixa, inseguras. Não conhecem a alegria de viver, não cuidam do corpo, nem fazem massagens ou uma pintura para alegrar o rosto. Somos mais alegres lá no norte. Vestimos de cor, de fantasia, pintamos-nos, cuidamos-nos, enfeitamos-nos, pisamos o chão com segurança. Os homens nos oferecem prendas. Ai deles se nos dão uma prenda. Na hora do casamento, o homem vem construir o lar na nossa casa materna e quando o amor acaba, é ele quem parte. No norte, as mulheres são mais belas. No norte, ninguém escraviza ninguém, porque tanto homens como mulheres são filhos do mesmo Deus. Mas cuidado, no norte, o homem é Deus também. Não um Deus opressor, mas um Deus amigo, um Deus confidente, um Deus companheiro. O Tony pedeltino, acusa Lu, gastou-te, envelheceu-te e agora quer mudar de paisagem? Ele não pode deixar-te assim. Tu conseguias segurá-lo. Contigo aprendemos a lição da partilha e conseguimos controlar os seus movimentos. Fizemos progresso, investimos as nossas forças em coisas úteis, produtivas. Até conseguimos ter negócios e agora vivemos bem? Pensa em nós, Rami. Estou a prever uma vida de disputas, conflitos e intrigas, confessa Sally. Vamos gastar o nosso tempo a correr de buraco em buraco, a tentar apanhar o mesmo rato. Depois serão as colisões e as lágrimas. Rami, pensa bem, grita Lu. Divórcio é coisa para adolescentes, para jovens. Vais assinar o divórcio vinte anos depois só por causa dos caprichos do Tony ou por nossa causa? Este lar é teu. Nós é que o invadimos. Queres dar-nos a vitória? Não somos tuas amigas coisa nenhuma. O que cada uma de nós quer é ficar no teu posto. Vais pôr tudo a perder por nossa causa? Faz alguma coisa, Rami. Aconselha a Ju. A Lu tocou fundo na minha ferida. Fico sem palavras. Choro. Os homens são assim. Trocam de mulheres como quem muda de camisa. Foram vinte anos de amor e luta para acabarem dissolvidos como pedaços de sal. Já esgotei todas as lanças. Perdi a batalha. Deem-me uma sugestão. Diga-me o que mais posso fazer para contornar este problema. Diz-me uma coisa, Rami. Pergunta minha Lu. O que fazes tu para aprender o Tony? O que faço? Nada. Ah, não. Não te entendo. Quem não entende sou eu. Rami, sabes muito bem de que estou a falar. Nunca fizeste assim uma poçãozinha de amor ou coisa parecida? Não, nunca. Não consigo acreditar. Eu, de vez em quando, tempero-lhe a comida com pó de salamandra e terras de aranha. Tomo aquelas poções que fazem o corpo mais ardente. Ele não me resiste. Vocês sabem disso. Eu esfrego meu sexo com músculos, arrudas e urtigas que crescem ao lado das lajes dos cemitérios. Diz a Sali. Sei que ele não me aprecia tanto, mas quando se lembra de mim, fica excitado de forma tal que até perde o sono. E lá vem correndo meu encontro pela madrugada fora. Eu tenho magia no corpo inteiro, remata a mão lá. Na hora do amor, enrolo-o, prendo-o, cubro-o e dormo como uma criança. Comecei a ter que sonhar amor a partir dos oito anos. De todas vós, a Eva é a única rival verdadeira. Fomos iniciadas na mesma escola. Temos a mesma arte de amar. Combatemos em pé de igualdade, com armas iguais. Vocês são todas insignificantes aos meus pés. Eu nunca fiz nada disso, confesso a Ju. Nunca. Não faz parte da minha maneira de ser. É uma pena, dizem as outras. O amor é arte, emprego e negócio. Em qualquer negócio se investe. Como queres tu ser amada se não investes? E tu, Rami? Que investimento fazes para que teu amor resulte? Eu. A Sali volta a carga. A meia-noite acendo um charuto e encho a casa de fumo. Depois pego na vassoura e vago à casa. Vago invocando o nome do Tony. Entro no mundo dos seus sonhos. Onde quer que ele esteja. Responde-me e suspira. Grita em voz alta o meu nome. E sai disparado como o vento ao meu encontro. Vocês podem confirmar, Cimento. Quantas vezes já despertou do pesadelo nas vossas camas gritando. Sali! Sali! Quantas vezes? A confissão da Sali desperta-me para a realidade. Recordo-me. Vezes sem conta o meu Tony despertou e desapareceu da casa e corrida desafinando os perigos e todas as trevas. Como se respondesse ao chamado do diabo. Chamamento do diabo. Isso. Nunca antes imaginara que estava sob efeito da magia do amor. Ah, mas que tragédia. A ideia de prender um homem por magia é encantadora. Mas será que estas mulheres são felizes sabendo que um amor que recebem é fruto de magia? Que sabor deve ter um amor de magia? Sabe a mel ou a falsidade? Já tentei fazer feitiços. Não resultou. E ainda bem. Sou daquelas que acreditam no amor puro. No amor verdadeiro. Amor eterno. Rame. Revela a Lu. Lembra-te das vezes em que o Tony esteve contigo e não conseguia nada? Era eu que o fechava. Rolhava-o. Engarrafava-o. Eu ocupava toda a sua memória. Quem estivesse contigo ou com a Ju, na hora sagrada ele afrouxava. Recuava. Arrefecia. Abandonava-te e vinha a correr ao meu encontro e se realizava. Não havia dúvida de que ela dizia a verdade. Aquela confissão era terrivelmente maligna e me enchia de ódio, de raiva. Comecei a compreender tudo. As fugas, as traições e as mentiras do meu Tony. Ele não agia por vontade própria. Estava a ser vítima de uma grande cilada. Vocês do Norte só pensam no sexo. Minha voz estava carregada de ódio. Quem não pensa no sexo neste mundo? Quem? Diz a Lu. Quando a criança nasce, é para lá que olhamos. E gritamos. É rapaz. Obrigado a Deus por esta dádiva. Ou dizemos baixinho. É uma menina. Mais uma. Meu Deus, eu não tenho sorte nenhuma. Só depois disso é que olhamos para o rosto e para o resto do corpo. Vocês do Sul, não se preocupam com coisas importantes. Amauá volta a carga. Fazem amor à moda da Europa. Concentram toda a energia no beijo, na boca, como se o tal beijo valesse alguma coisa. Dizem que pensamos apenas no sexo? Quantos homens do Sul abandonaram os lares para sempre? Chamam-nos atrasadas. Vocês só têm livros na cabeça. Têm dinheiro e brilho. Mas não têm essência. Têm boas escolas, empregos, casas de luxo. De que vale tudo isso se não conhecem a cor do amor? De que vale viajar para a Lua para quem ainda não viajou para dentro de si próprio? Já fizeste uma viagem para dentro de Dethi, Rami? Nunca. Vê-se pela amargura que tens no rosto. O paraíso está dentro de nós, Rami. A felicidade está dentro de nós. Vocês do Sul ainda não são mulheres. São crianças. Seres reprodutores apenas. Por isso os homens vos abandonam a torto e a direito. A vossa vida, a dois, não tem cantos. Por isso, mal declaram a independência. Gritaram abaixo. Abaixo. Gritaram. Abaixo dos ritos de iniciação. O que julgavam? O que faziam? Deste grupo, as mulheres naturais, somos eu e a Ju. Sem artifícios. Tal como a vida nos trouxe ao mundo. Por isso somos desprezadas. Eu não sabia que por amor tudo se joga nesta vida. Pensei que o amor residisse apenas no coração. Agora entendo. O amor é uma grande empresa. Acreditava no amor natural. Platônico. Mas no amor valem todas as artimânias. Os homens que passam por essas escolas sabem amar. Sabem agradar. Sabem conduzir um barco para o interior de si mesmos. Rami, devias mandar as tuas filhas à escola de iniciação. Não, nunca. Por que? Quero manter a virgindade das minhas filhas. Ah Rami, virgindade é um estado primitivo, de infância. O homem não precisa de virgindade, mas de amor perfeito. Ensina as tuas meninas as coisas boas que elas têm. Prepara-lhes para não serem desprezadas por qualquer homem. Não tenho coragem. Vocês do Norte deviam era acabar com essas escolas, desabafa Ju. Acabar? Questiona Mauá. Não, isso nunca. O que é uma mulher que não passou pela iniciação sexual? Uma criança que não sabe como desenhar as curvas da vida? Rami, és boa decoração, desafia-me a Sali. Mas o teu corpo é ainda criança. És virgem apesar dos teus cinco filhos. Mas já vais a tempo de conhecer o mundo. O que aconselhas então? Então, faz um alongamento de unital o que é bom. Esta prática que muitos te condenam ao se conhecer, traz mais soluções que problemas. Com essa idade? Faz sim qualquer idade. Não podes ficar assim. Não podes aceitar viver e morrer sem conhecer o amor. Eu amei, eu amo, eu fui muito amada bem antes de vossa existência. Amar significa fazer uma viagem no interior de ti mesma e tu nunca fizeste nenhuma. Rami, quem não gosta de dormir no colchão de espuma? Que não gosta de colocar o corpo numa colcha de cetim, colcha de cetim e num lençol de cambraia. Sem lulas o colchão é duro. É mesmo que dorme na esteira, na tarimba, sem o mínimo de conforto. Deve ser verdade, meu Deus. As filhas da minha vizinha, Nortenha, frequentam uma escola de iniciação sexual. Elas gostam. Não tem desculpa, comenta Sally. Vocês do sul deixaram se colonizar por essa gente da Europa e os seus padres que combatiam as nossas práticas. Mas que valor tem esse beijo comparado com o que temos dentro de nós? Depois trouxeram a pornografia. Essa estupidez só para enganar os incompetentes entre heterostolos. Rendo-me perante estas camponesas, que sabem de sexo como doutoras, e escrevem os contornos da vida com as linhas do sexo. Todo homem é criança nos nossos braços. Desmigra. Esquece a vida e a morte, porque o corpo da mulher é a eternidade. Não exagere, esmauá. Grito-lhe para fechar a boca. Pergunta ao Tony se queres confirmar. Às vezes, digo-lhe, se não trazes o que quero, faço a greve de sexo. Vais ficar em jejum. Fecharei as minhas portas para a viagem no tempo. Ele fica atrapalhado e faz de tudo para me agradar. Rami, tens que acreditar. Todo homem é escravo nas mãos de uma mulher que sabe amar. Se fosse homem, não veria toda esta desgraça. Maldita hora em que Deus me fez mulher. Desabafo. Bendita hora em que Deus me fez mulher, diz Amauá. As mulheres foram feitas para o amor e não para o sofrimento. Posso comer sem trabalhar, que o Tony dá-me tudo o que eu quero, porque ele é meu escravo. Dói-me esta revelação. Meu marido é sugado por mulheres anfíbios, mulheres com escamas, mulheres lulas, mulheres polvos. Elas vêm do mar e habitam a terra, meu Deus. Elas acabaram comigo e derrubaram o meu casamento. Venceram-me. Estou perdida. Agora compreendo por que é que os ritos de iniciação foram combatidos, mas mantidos em segredo. Sobreviveram durante séculos como sociedades secretas. Homem que passa por essa escola sabe amar. Mulher que passa por essa escola encanta. Enlouquece. Vive. Vibra. Vocês do sul são grandes de tamanho, fortes, boas para o trabalho, conclui a Mauá num tom quase insultuoso. Tem bacia larga e ancas enormes, boas demais para os partos. As vossas mãos são adequadas para rachar lenha e esfregar o chão. Mas já não são boas para companheiras de leito. Partem a cama, amalgam as imolas do colchão, transpiram muito e estragam os lençóis. Nós, as nortenhas, somos finas, pequenas, boas para o amor e para o leito. Por isso somos rainhas. Os homens são os nossos escravos. Por essas mesmas razões, eu vou seguir o meu caminho. Rami, por favor, luta! Já sou velha para essas coisas. Veram vocês ao longo do meu percurso para aflorir a minha estrada? Adeus. Cuidem bem do meu Tony. Não diz adeus, Rami. Luta, Rami. Luta pelo teu amor. Estou cansada. Ah, Rami, só agarra o homem quem tem garras. O teu corpo é liso como um peixe barba. Não tem sequer uma tatuagem. O teu corpo não arranha, não raspa, não esfrega, não deixa marcas. É por isso que os homens te abandonam. Querem que eu vá desenhar tatuagens no corpo? O corpo tatuado é aderente. Cola, prende, confessa a Lu. Temos tatuagens nas partes mais importantes. Olha, as minhas são tão grandes que tem o tamanho de nozes. Tenho-as no lugar onde ele pôs as mãos. Na boca do forno. No colo do forno. Tatuagens interiores para engrossar as estrias de dentro do forno. O homem que por ali passa não esquece mais. Esclarece a salha. Faz tatuagens, Rami. Umas tatuagenzinhas de nada. Pelo menos nos lugares onde vai pousar os braços e repousar. Aconselho a mão lá. Podes até fazer as lulas, sugere minha Lu. Estou velha. Não há idade para o amor. Não custa nada. Vai doer apenas no primeiro dia e depois será um prazer sobre todos os prazeres. Usa as pedras para limpar as águas e reduzir o tamanho interior. Usa ervas. Usa chás. Usa sais. Usa óleos e sementes de mandioqueira para alongar e dar forma ao teu corpo. Vou dar-te solução ácida para usá-las em pequenas quantidades. Óleo de rícino. Óleo de amêndoa. Coloquei as minhas mãos no rosto para esconder as lágrimas. Tudo o que eu queria era sair dali e não ouvir nem mais uma palavra daquela estranha conversa. Queria expulsar todas e ficar na minha solidão. Mas não conseguia. Foi a primeira vez que cada uma falava das suas artimanhas de amor com maior abertura. Eu queria ouvir mais. Queria saber de tudo para melhor entender este cancro que me mata. Na história da vida, só os homens não envelhecem. Digo para aliviar aquela conversa penosa. O homem é a árvore da vida. Nós somos as folhas. Caímos para que as outras nasçam. Chegou a hora da minha queda. Adeus, amigas. Somos amigas, diz a Lu com os olhos marejados de lágrimas. Para sempre. Nós as quatro, a causa da dor que as só sentes agora. Se não fossem vocês a derrubar-me, seriam outras. A vida das mulheres é um ciclo do inferno. Que pena. A Ju fala entre lágrimas. Nós, as cinco, conseguimos moldar este barro que se tornava uma escultura sólida em caderno dia. Basta retirar as tuas mãos. O que será de nós sozinhas? Vou à casa de Bunny e passo a mão por baixo de mim mesma. Nem escamas, nem lulas. Nem tentáculos de polvos. Apenas uma concha quebrada onde o vento passa sem canto nem eco. Uma concha insípida com sabor de água que nem mata a sede. Por aqui passaram cinco cabeças. Três filhos e duas filhas com o que me afirmo na história do mundo. Mas para o povo do norte, sou ainda uma criança. Nunca fiz uma viagem para dentro de mim mesma. A mal agaba-se de ter um cacho de lulas capaz de embrulhar um homem com uma fralda louca. Que vafava com as suas magias. E este foi o fim do vigésimo terceiro capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Hum, tô com soninho aqui, gente. Olá, tenho o vigésimo quarto aqui pra ler. Beleza, vou tentar ler mais esse. Mas é isso, gente. Obrigado. A todos que estão aqui, dêem o meu mais sincero abraço. Beijo. Obrigado. E até a próxima. Até o gostei.